Fala comigo menina, tu vê que a vida vai se apaixonar Tu pode ficar tranquila que aqui nós vai ter ideia pra trocar Pega um kit da hora e entra na nave, vamos pro rolê Nosso peso é todo levado adiante, tentação você vai perceber Só luxo e camarote, colou só as top, mas não se iluda Hoje você tá comigo então, minha atenção é toda sua Pega o uísque, a barulha, eu tô patrocinando, então pode beber Ela já tá se soltando e já deu pra perceber Que ela tá, 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 ela tá querendo, ela tá querendo Que ela tá, 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 tá se envolvendo Que ela tá, 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 ela tá querendo Que ela tá, 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 tá se envolvendo Que ela desce, ela sobe e deixa ela, ela pode Já tá chamando pro love, vixi, estourei no norte De carona no meu porte, só estralando do poçante Que a noite vai ser longa que eu já percebi de longe Que ela tá, 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 ela tá querendo Que ela tá, 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 tá se envolvendo Tá se envolvendo Bola comigo menina, tu vê que a vida vai se apaixonar Tu pode ficar tranquila que aqui nós vai ter ideia pra trocar Pega um kit da hora e entra na nave, vamos pro rolê Nosso peso é tão levado adiante, tentação você vai perceber Só luxo e camarote, colou só as tapas, mas não se iluda Hoje você tá comigo então, na atenção é toda sua Pega o uísque e a barulha, eu tô patrocinando, então pode beber Ela já tá se soltando, já deu pra perceber Que ela tá, 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 tá Ela tá querendo, ela tá querendo E ela tá, 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 tá Tá se envolvendo, tá se envolvendo E ela tá, 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 tá Ela tá querendo, ela tá querendo E ela tá, 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 tá Tá se envolvendo, tá se envolvendo Que ela cresce, ela sobe, deixa ela, ela pode, já tá chamando pro love Estourei no norte, de carona no meu porte, só estralando do poçante E a noite vai ser longa que eu já percebi de longe Que ela tá, 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 ela tá querendo, ela tá querendo E ela tá, 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 tá se envolvendo, tá se envolvendo